Paralelo de boas práticas, né? Então, cuidar dos EPIs, né? Os EPIs, você tem que passar a luvinha do cozinheiro, a touca. Isso é papel do nutricionista? Tudo. Caraca! Então, a gente supervisiona dentro da cozinha. Tem que ser o melhor amigo do pessoal da vigilância sanitária que vai lá de mês em mês te fiscalizar. Com a lupa desse tamanho, né? Aí você tem que agradar o seu cliente, sorrir pra todo mundo e o pau quebrando lá dentro. Na cozinha, acabou o arroz e a cozinheira correndo e o pessoal lá com a bandejinha assim. Cadê o arroz? Cadê o arroz? Sabe? É muito louco. Então, eu não conseguia me enxergar ali, né? Até porque eu gosto de saúde. Isso não... Tem saúde, lógico, né? Que os cardápios elaborados também pelo nutricionista são mais saudáveis possível, mas não é o foco daquele trabalho. E aí, com o passar do tempo, eu ainda morava com minha mãe. Então, assim... Já formada? Já formada. É bom eu ter o meu fixo, meu salário fixo, que era da cozinha. Eu chegava o mais cedo possível pra sair por volta de três, quatro horas da tarde. Paralelo a isso, eu já fui começando a fazer as minhas primeiras pós-graduações. Então, o salário da cozinha lá pagou boa parte das minhas pós. Então, eu só tenho a agradecer a cozinha e os perrengues que eu passei. Mas eu saí ali por volta de três, quatro horas e comecei... E começava a atender numa academia. Comecei a atender numa academia da cidade. Depois de lá, fui pra um outro lugar. Tudo assim, bem... Pegava 60% e pagava 40% pra academia por pessoa. Tem muito isso também, né? É muita ralação, vem pouco. O início da carreira é aquela coisa, né? Você trabalha pra caramba, vem pouquinho, né? Mas aí me diga uma coisa. Você já tava gostando, obviamente, do segundo turno. O primeiro turno ali na cozinha, depois você ia lá pra academia. Foi nesse momento que você fez a pós em nutrição esportiva? Ou você já fez isso na graduação mesmo? Na nutrição esportiva, não tive na graduação. Porque a minha turma da UFVJM, que é a Federal de Diamantina, eu fui a primeira turma de nutrição. Então, eu sou a veterana... De todos. De todos lá. E aí, a gente não teve na grade a nutrição esportiva. A gente teve um pouquinho de fisiologia do exercício, mas não teve... Eu acho que teve, mas foi muito pouco, assim. Mas eu saí dali e já pensava assim, vou fazer a minha primeira pós numa coisa que eu possa atender em qualquer lugar, que é a obesidade. Todo mundo quer emagrecer. Pode ser uma pessoa que precisa emagre... Um bariátrico que precisa emagrecer 50 quilos, mas pode ser uma menina novinha que precisa emagrecer 3. Então, eu vou... Tipo assim, pra atendimento isso vai ser ótimo. Eu fui começar a fazer nutrição esportiva mesmo, fora os cursos que eu ia fazendo de final de semana, eu nunca parei. Então, sim, desde 2002. Então, tem 20 anos que eu estudo nutrição. Fazer os cursos de final de semana, alguns aperfeiçoamentos. E a especialização mesmo em nutrição esportiva, eu comecei em 2014. 2014. 2014 já. Então, foi bem depois. Foi bem depois. Foi bem depois.